Vai Sandu, levantamento do Ayrton, o toque de cabeça pra fora! Subiu sem marcação o Renato Augusto! Ele veio de trás, olha como o time do Londrina para! Ele aparece sem marcação, se antecipa ao Jonathan de Belúcio, cabeceia o Augusto. Se fecha o Londrina, passou o Jonathan de Belúcio mais à frente. E vem pra jogar a debilitária o Beckson, jogou dentro da área. E vou virando, chegou afastando mais um, regressa pro Ayrton, e ajeita, chuta! E a bola passa com perigo! Pânico de ataque. E olha o Londrina na resposta, Jonathan de Belúcio, dominou no peito, chutou! Ela acabou batendo na ilha, ele finaliza! Diogo Oliveira, o Ayrton passou, ele prefere o chute, César vigia! Tocou na bola o goleiro do Londrina! Detalhe que a bola ainda bate no chão, pra dificultar ainda mais a vida do César. Olha como veio o chute do Diogo Oliveira, a bola de duas vezes no chute! E uma ótima antecipação! Conseguiu, saiu jogando, e como é preciso o Silvio! E agora o Celsinho liga o contra-ataque com o Ellison! O Jonathan de Belúcio pega do outro lado, ele viu, boa bola! Jonathan de Belúcio na área, dominou, bateu! Bol do Londrina! Jonathan de Belúcio, 40 minutos no primeiro tempo, no contra-ataque em altíssima velocidade do Londrina! Jonathan de Belúcio na área, teve tempo de dominar, teve tempo de esperar a saída do Emerson para a definição, e que bola do Ellison, repare! Como o Jonathan de Belúcio recebe o passe, e aí vem o goleiro Emerson, ele fica esperando no primeiro momento, depois vai em cima, e acaba levando por baixo das boas, vai tentar a saída rápida, bom toque na frente do Jardel! Recebe na frente o Ellison, olha onde está o goleiro Emerson! Ele vem pra interceptar o lance! O Ellison briga por baixo, ganhou a jogada, tá sem goleiro! Celcinho, olhou pro gol, ele faz o chute, por pouco não acerta! A gente não é preocupadíssimo, goleiro César! Ayrton e o Peri ficam conversando! E a chance do empate é o Paesandu, 10 minutos! Arbitragem autoriza! Toma a distância maior a Ayrton, também fica a próxima bola do Peri! Tem ele, pé direito! O gol do Paesandu! Ayrton, com uma cobrança magistral de falta, empata o jogo na Curuzu! 10 minutos do segundo tempo! Mais uma vez, ele bateu de pé direito, tirou da barreira, meteu no ângulo do goleiro César! Que ainda foi na bola, vem para ir na trajetória! O goleiro cheia! Aproveitagem autoriza! Vem pra bola, Jumar, encheu o pé! Gol do Londrina! Jumar empata o jogo aos 32 minutos do segundo tempo! Num chute violentíssimo! Uma cobrança de falta muito forte! E o Jumar vai abraçar os jogadores e as ervas do Londrina! Será que tem recadinho do Jumar? A bota! Londrina cala a Curuzu! Que pancada do Jumar! Tenta o cruzamento, mergulha a Gustavo, fez o corte parcial, é pênalti! Arbitragem vislumbra! Dá o peixinho e vai sem ver! Ele fura com a cabeça e deixa o braço que tá... Na Curuzu! Arbitragem autoriza! Concentrado o Beckson no meio do gol, César! Vem ele pra bola, correu, paradinha! Gol! Não valeu, não valeu, mas não valeu! Apontando pra marca do pênalti mais uma vez! Olha, tivemos um jogador do Paesandu, Gonzales! É isso, agora tem cartão amarelo ali pro Celso! Lança! Valeu! Pelo menos aí quase 5 minutos de paralisação! Vem pra bola, Beckson! De novo fica no meio do gol, goleiro César! Correu o Beckson! Vem pra bola, Beckson! De novo fica no meio do gol, goleiro César! Correu o Beckson! Paradinha! Pé direito! No travessão! A bola ainda fica na área, consegue tirar de cabeça o Silvio! E na sequência, manda pra longe, Celsinho!